Uma coisa que eu escuto muito, eu escuto muito instrumental, eu escuto muito coral. Pode crer, você comentou. Eu amo, assim, eu gosto demais de coral, então eu escuto muito coral, eu escuto muito instrumental, eu escuto pop rock, eu escuto muito, né, que é, por exemplo, Paramore, Pillar, essas bandas pra mim são, a batera do Pillar pra mim é um cara que, assim, é sensacional, assim. Se tivesse um cara que eu queria, mano, qual é o cara que você quer tocar igual? Seria o Lester Stella e Jurno, né, que é o nome dele. Esse cara pra mim, assim, é, assim, é porque ele é um batera que ele faz as frases na hora certa, tem um groove animal, que é o que me chama muito a atenção, né, o Lester dos Grooves. Então eu escuto muito, tento jogar isso pra dentro do meu som, né. E aí, no dia a dia, por exemplo, a gente que tá gravando, que tá tocando com cantores, a gente que faz workshop, você tem que saber, né, tem que saber de tudo um pouco. Por exemplo, muita gente não sabe, e eu tenho vídeos disso na internet, eu já toquei com o Sertanejo, uma dupla Tony e Lucas, eu já toquei com o Sueli Santos, que é uma banda de axé, eu já toquei com banda de rock também. Então, assim, é legal você sempre ouvir, é difícil, é muito difícil, assim, você ter, conseguir tocar tudo bem, é muito difícil, cara, assim, é pouco, você conta nos dedos os bateristas que conseguem fazer isso. Realmente, realmente. Então eu tento fazer isso assim e pegar e absorver o que é bom e tentar jogar no meu som.